De grão em grão, o porto cresce e fortalece também a economia maranhense. Por aqui, teve recorde nas operações de soja, 1,08 milhão de toneladas a mais que todo o ano passado. No total, até junho deste ano, foram quase 4 milhões de toneladas de grãos. O porto do Itaqui tem se destacado no cenário nacional. O principal motivo é a elevação nas movimentações de grãos. Só para se ter uma ideia, os dois maiores portos do Brasil, o de Santos, em São Paulo, e Paranaguá, no estado do Paraná, tiveram queda este ano. Já aqui no Maranhão, o Itaqui teve um crescimento de 38% no volume dessas operações. Os números confirmam a previsão de safra recorde em vários estados e planejamento estratégico do porto do Itaqui, consolidado como o principal porto para escoamento de grãos do arco norte do país, como explica o presidente da empresa maranhense de administração portuária, a IMAP. Hoje, mais praticamente metade da produção de grãos do país já está ocorrendo aqui no arco norte, região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Péu e Bahia, complementando a produção do Mato Grosso. E nós temos hoje o porto bem posicionado, o porto profundo, bem localizado em relação aos principais mercados mundiais e eu acho que é o grande momento do porto Itaqui. O balanço semestral também aponta aumento na importação de fertilizantes, que superou as expectativas com 41% de alta. A ideia agora é ampliar os investimentos em estrutura, para atrair novos negócios e mercados. Nós temos aí alguns investimentos importantes, um é o terminal de celulose, que vai ser licitado pelo governo federal, que é a prática dentro do porto público, e está previsto para o primeiro trimestre de 2018. Um investimento de R$ 230 milhões. Temos a previsão agora, para o segundo semestre, o edital de licitação num berço, com recurso próprio, para um berço de carga geral, inclusive preparado para receber um carregador de navios, então pode ser usado para acompanhar o crescimento. Nós estamos aí com uma projeção até 2021, ter a capacidade de movimentação de 20 milhões de toneladas a ano.